Comprar café em grãos é sempre uma ótima pedida, mas nem todo mundo tem moedor em casa, né? Porém, a Coffee Mais tá aqui pra te ajudar. Você sabia que você consegue moer os seus grãos de café no liquidificador? Pois é, hoje nós vamos usar aqui o Geisha em grãos. A medida pode ser feita na balança, mas se você não tiver, não se preocupa. Uma colher de sopa cheia tem em média 10 gramas de café. Uma dica é movimentar o liquidificador pra que todos os grãos sejam moídos. Esse café foi usado pra prensa francesa, então a gente fez com uma moagem um pouquinho mais grossa. Porém, se você deixar mais tempo, a moagem fica mais fina. Testa esse procedimento aí na sua casa e depois esconde pra confirmar o que você achou.